Oh! Lallabins! Tudo sobre o ABC A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z Letras na pipa, voando pelo ar Sopra, sopra, vento, faz a pipa dançar Aprender as letras, soltando pipa eu vou Prontos juntos, vamos lá, eu quero ouvir vocês A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N O, P, Q, R, S, T, U V, W, X, Y, Z Lots ofos! Lallabee City Farms Lallabee City Farms Jnas